Depois de ficar de fora de duas etapas do Moto 1000 GP, o piloto Nico Ferreira retorna ao Campeonato Brasileiro na equipe Aklat, nova equipe pra você, né Nico? Casa nova, você disse que fechou um acordo com a Alien até o final do ano. Explica pra gente como é que surgiu esse convite. Depois de ter ficado sem moto pra correr no Brasil, várias equipes sentaram pra me ajudar, né? Mas o Alien foi o que conseguiu abrir as portas da equipe dele, através de patrocínios e ajuda, né? Como o Thiago Fonseca, a Missedea Moto, o Alexandre Toniato, em preparar o macacão e ajudar muito. E sem falar do Alien, né? O Alien abrir as portas e ajudar em tudo aqui foi a principal. Função pra eu chegar aqui hoje e estar no Campeonato outra vez. Quer dizer, você também conta com o apoiador de piso, Roberto Carlos, gravou até um vídeo pra você no Facebook, né? Qual a participação dele na sua carreira? É, ele foi muito importante. Desde o começo do ano ele me apoiou tanto aqui como no Campeonato Espanhol, no Campeonato Andaluzia, onde eu tô líder lá na Espanha. Ele, a PC Eventos, o grupo do Gustavo Lima e do João Neto Federico, todos estão me apoiando. Graças a Deus, a parceria é boa e espero que dure muitos anos. Feliz por estar de volta? Muito feliz. Sobretudo, agradecer o favor imenso que me fez o Alien confiar em mim e ter duas motos na pista, como eu e o Ribodino, Edson Luiz, tudo, né? Ele acolheu e, sinceramente, só tenho palavras a agradecer a ele e vamos tentar colocar a moto entre os cinco primeiros e o Luciano. Estão fazendo um grande trabalho na Pro e ajudando todo mundo, né? Na Light, na Super, na 600, né? Então, eu acho que tem de tudo pra gente fazer ótimos resultados esse final de semana aqui em Curitiba. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri